A Justiça Federal determinou que o governo acione reforço das forças de segurança nas buscas pelos desaparecidos Esta foi a última imagem enviada pelo jornalista britânico Dom Philips à família, dias antes de desaparecer Um sobrevoo pela floresta amazônica Ele estava na região fazendo pesquisa para um livro com a ajuda do indigenista brasileiro Bruno Pereira Como vocês vivem por dentro, como vocês lidam com essas ameaças que vêm de invasores, garimperos e tudo mais E agora eu estou fazendo um livro para uma editora inglesa sobre essa questão da conservação na Amazônia Para intensificar as buscas, a Justiça determinou nesta quarta-feira que o governo federal ofereça reforços E aumente o número de equipes, disponibilizando inclusive mais helicópteros e embarcações O motivo é o tamanho do Vale do Javari São mais de 8 milhões e meio de hectares Uma área equivalente a dois estados do Rio de Janeiro Este missionário que atua no Amazonas destacou o trabalho dos indígenas nas buscas Eles estão exatamente muito, muito empenhados mesmo E muito apreensivos com o passar do tempo sem conseguir resultados nessas buscas Em 2019, a Justiça Federal no Amazonas já havia determinado que a União Tomasse providências para proteger os povos do Vale do Javari O ex-presidente da FUNAI, Sidney Possuelo, que já trabalhou na região Destacou vários fatores de conflito na área O Vale do Javari é uma dessas terras das poções mais longínquas da Amazônia Área de fronteira, uma fronteira internacional Área de narcotráfico, área de tráfico de armas Enfim, é um burburinho onde sempre acontecem problemas ali Em meio à crise, a FUNAI exonerou nesta quarta-feira o diretor de proteção territorial César Augusto Martinez Em nota, a Fundação Nacional do Índio informa que o pedido para a troca no comando foi feito em maio Antes dos desaparecimentos Indigenistas da FUNAI organizaram uma vigília em frente à sede do órgão em Brasília Cobrando empenho nas buscas O assunto tem repercussão mundial O jornal The Guardian dedicou um editorial ao caso Publicou que há razões sérias para preocupações E que as respostas das autoridades brasileiras Na melhor das hipóteses Têm sido lentas e decepcionantes Na Câmara dos Deputados O ministro da Defesa falou sobre a atuação do governo no caso Tudo está sendo feito Em coordenação com a Polícia Federal Com as agências governamentais Que estão da área do meio ambiente Que estão lá É uma área crítica, mas é uma área muito sensível Tem muito problema na área E a gente não tem a noção do que pode ter acontecido E a gente não tem a noção do que pode ter acontecido E a gente não tem a noção do que pode ter acontecido E a gente não tem a noção do que pode ter acontecido E a gente não tem a noção do que pode ter acontecido